Dias de trabalho E muito suor Não estou mais aguentando Acho que isso vira bom No ciclo da vida Tem que ter resistência Você faz o que não gosta Pra sua sobrevivência Faça o que gosta Sem medo de arriscar E não se desespere Quando o suor a chegar Viva dias de sol Noite só de prazer Não chore pelos cantos Faça tudo por merecer Não se apegue ao valor material Pois essas coisas ficam Quando chega o seu final Viva intensamente Sem ligar pro que dissem Faça gestos bons Mesmo que sejam simples Viva dias de sol Noite só de prazer Não chore pelos cantos Faça tudo por merecer Noite só de prazer Não há dinheiro Todo gardening Su washing Mas é Agora a próxima Passaram F cigis Viva dias de sol Noite só de prazer Não chore pelos cantos Faça tudo por merecer Viva dias de sol Noite só de prazer Não chore pelos cantos Faça tudo por merecer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL